Bem-vindos ao Invisibilizadas, o podcast do projeto Infâncias Invisibilizados, realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e em parceria com diversas organizações da sociedade civil. Começamos hoje a série de programas com o tema Infâncias e Adolescências Invisibilizadas, que resultou em uma série de estudos que teve como objetivo diagnosticar o que existe e evidenciar o que não existe de informações sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou excluídas de políticas públicas para a garantia de seus direitos. Os estudos podem ser acessados no site da Campanha, campanha.org.br. No programa de hoje, conversaremos com Thayna Santos, consultora do projeto que realizou o estudo sobre infâncias e adolescências quilombolas. Eu sou Marcele Frossar, assessora de Programa e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e tenho aqui comigo o Eduardo Oliveira, consultor do projeto Infâncias. Olá, gente. É um prazer fazer parte dessa iniciativa. A partir de agora, a gente vai se encontrar aqui para pensar esse assunto de extrema importância no cenário político nacional. Convidamos a todas e todos para acompanhar esse podcast e afirmamos aqui que a invisibilidade é uma política de exclusão. Essas crianças e adolescentes são visíveis de fato e invisíveis de direito. É com essa pegada crítica que a gente faz o convite para pensar as infâncias e adolescências. Estão com essa pousos? Estão com essa equidade cuidada enquanto pardonas eu escondida.